Música Salve, salve galera, só de boa com vocês? Então galera, hoje eu vim trazer uma notícia aí não muito boa pra vocês Que é o seguinte, ontem nós acabou indo pra casa de um amigo meu aí Que mora num lugar isolado Pra me levar o som lá pra fazer uns vídeos e tal Eu acabei tendo um prejuízo voltando de lá Por uma burrice minha mesmo, beleza? Então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aí E é o seguinte, eu acho, cara, eu não tenho certeza Mas ontem eu desarmei o módulo meu umas 30 vezes lá, cara Pra vocês terem noção Entrou umas 30 vezes em proteção ontem, a 3 mil minha, cara E ela nunca fez isso, entendeu? Desarmou muito mesmo Tô umas 30, 30 e poucas vezes ontem em proteção Eu não sei o motivo, eu acho Eu desconfio que possa ser um motivo, cara Eu acho que a energia que tava lá, que tava fazendo desarmar Eu acho, né? Não tenho certeza, porque aqui em casa nunca aconteceu isso Como vocês podem ver nos vídeos aí Eu sempre toquei aqui no máximo e nunca desarmou, entendeu? E lá tava desarmando toda hora Eu colocava pra gravar, bum, desarmava Tanto é que eu não consegui nem gravar tantos vídeos ontem Eu gravei uns 10 vídeos só Num volume razoável ainda, porque não tava conseguindo, né? Tava desarmando toda hora Aí eu acabei desligando o módulo ali um pouco Deixando ele dar uma esfriada pra ver se melhorava Mas aí acabou que nada Nada dele parar de desarmar Aí o que acontece? Aí nós pegamos, cara, ontem Aí nós pegamos na zoeira assim Falei, ó, vamos tirar um racha aí e tal Pra não brincar, que tava eu E mais dois amigos meus lá, sabe? Dois amigos que tem som também Um que tem dois Tornado de 15 E o outro que tem Dois Bravox, se eu não engano É, Bravox Endurei, esse daquele de 800 Certo? Aí nós pegamos e falamos Vamos tirar um racha aí na zoeira Aí eu falei, beleza Aí nós pegamos, começamos a tirar um racha lá e tal E o que aconteceu? No meu processador aqui, ó Eu tenho três perfis, certo? Três perfis Aí o que acontece? Um perfil é regulado pra me ouvir dentro de casa Outro perfil é regulado pra me ouvir Tipo, numa festa, assim, entendeu? É regulagem pra festa E o terceiro perfil é pra racha Então o que acontece? O terceiro perfil tá regulado só a corneta e o grave O Twitter não tava regulado, entendeu? Aí eu mudei pra esse perfil aqui E nesse perfil é onde eu ergo meu rádio lá no 62 Que ele já tá com o limiter ativado, entendeu? E a regulagem que eu fiz lá pra tocar ali sem ter risco nenhum, entendeu? E o que aconteceu? O Twitter tava sem corte, cara Sem corte com ganho no máximo nesse canal E o que aconteceu? Foi pro saco Torrou na hora Afinal que eu subi o volume já era Queimou Deu aquele barulhão, sabe? Eu fiquei Que barulhão esquisito, sabe? Aí queimou Aí eu abri o reparo lá na hora Eu vou abrir lá Até tirei ele aqui da caixa já também Tirei o Twitter da caixa Tirei o reparo do Twitter Pra vocês verem, ó O jeito que ficou Olha pra vocês verem, ó Aqui é o lado bom dele, ó Aqui não danificou tanto Mas olha esse lado aqui, ó Pretejou, cara Torrou mesmo Foi pro saco Então foi por um erro meu, entendeu? Fui burro Eu errei Todo mundo erra, né? Na verdade Ninguém é perfeito Então eu acabei errando aí nessa parte Não cortei o Twitter lá Deixou com ganho no máximo Na hora que eu subi o rádio Pum, já era Foi pro saco Entendeu? E o alto-falante, mano O alto-falante Deu uma esquentada boa, cara Também Eu não sei se era por causa dele Tá Desarmando a 3 mil Tudo a hora, cara Mas ele deu uma desarmada Ele deu uma esquentada ignorante, cara Ficou bem quente mesmo, sabe? Tipo, colocava a mão aqui assim, ó Na calota dele Tava bem quente, cara E tava saindo um cheiro forte Um cheiro bem forte Daqui do duto de De bobina, sabe? Aí eu acabei desligando, mano Fiquei com medo de queimar ele Aí graças a Deus eu liguei ele Que hoje não tá funcionando normal Não tá raspando Como vocês podem ver, ó Tô empurrando ele pro fundo Não tá raspando Então eu acho, na minha opinião, né? Não sei Vou abrir ele e olhar por dentro pra ver Mas Eu acho que Não deu nada nele, não Porque ele não tá raspando Se ele tivesse raspando Aí seria outro nível Mas é isso aí, galera Eu sei que vocês se assustaram aí Com o título do vídeo aí E com o vídeo, né? Provavelmente Que quem tá assistindo até aqui Tá achando que eu tô reutornado, né? Mas eu coloquei esse título aí Meio de propósito mesmo Só pra ver É... Como é que ia ser o rendimento Desse vídeo, né? Porque É aquele esquema Quando você tá bem e tal Assim Você não tem muita visualização E pá Como vocês podem ver aí Meu canal caiu pra caramba Visualização Eu tenho muito pouca visualização agora Quem sabe E quem me acompanha desde o começo Sabe que eu tinha muita visualização antes, cara Não é à toa que um vídeo meu aí Chegou a 113 mil visualização Entendeu? E meus vídeos passavam de mil Alguns vídeos de visualização Agora hoje em dia Chega a 200, 300 no máximo Entendeu? Então o que acontece? É aquele esquema Quando você tá bem Quando você tá com o seu sonho realizado Lá Seu projeto é todo lindo Muitas das pessoas têm inveja Tá ligado? A galera vem Sim Fala que tá da hora Tudo Mas lá no fundo Tá desejando pra queimar Entendeu? Pra... Pra fuder o sistema seu todo Entendeu? Então eu coloquei esse título aqui Só pra me ver mesmo Quem que é quem Tá ligado? Eu queria ver se esse vídeo Ia pegar bastante visualização Porque É o que eu falei Entendeu? Quando... Quando acontece alguma coisa ruim Vocês podem ver na internet mesmo Quando acontece morte de alguém De algum famoso Alguma coisa Pode ver que dá repercussão na internet Dá bastante visualização Bomba Bomba o assunto Entendeu? Quando morre alguém Ou quando acontece Algum tipo de coisa assim Quando a pessoa tá viva lá Tá lá feliz Tudo Ninguém liga Entendeu? Todo mundo cabe E... Aquele esquema Quando você posta um vídeo lá Eu mesmo Eu passo muito por isso Mas eu não ligo não Sabe? Graças a Deus Eu tenho um pensamento muito diferente Sobre tudo isso Mas o que acontece Quando a gente posta um vídeo A gente pega Coloca um vídeo na internet Sim Do som tocando Pega lá 1500 visualização O vídeo E chega lá Nos comentários Lá tem Tem 2, 3 só comentando E... Vamos pôr 50, 60 likes só Entendeu? No vídeo Ou seja 1500 pessoas Vê ali Sua vitória Tá ligado? Mas poucas pessoas Se agradam com ela Tá ligado? Essas poucas pessoas Que curtem ali O vídeo e tudo São as pessoas Que se agradou Entendeu? Com a sua conquista E tal Então... Infelizmente Todo mundo tem isso Né cara? Todo mundo Todo youtuber Tudo isso Tanto é que tem gente Que entra nos vídeos Meu aí Você vê Tem cara que perde O tempo da vida Dê mano Entrando no vídeo Só pra dar dislike No vídeo Tá ligado? Acho mó paia Os cara acham Que me atrapalha Isso Não atrapalha nada Não mano Você pode dar dislike A vontade no vídeo Inclusive você Que tá vendo o vídeo Que não gosta do canal Pode ir aí Sentar o dedo No dislike Pode comentar Falar mal do canal Xii mano Você não vai me abalar Entendeu? E é isso É só isso Que eu queria falar E não torrou o Tornado Beleza galera? O Tornado Tá tocando Por enquanto Tá suave Vamos ver o rendimento Dele daqui a uns tempos Como é que vai ser Vou fazendo uns testes Aqui e tudo Mas Como vocês viram Ali ó Afundei ele Não tá raspando Se ele tivesse raspando Já era um sinal ruim E eu gravei aqui uns vídeos Hoje Tá tocando por mim Não cheirou mais Entendeu? Eu acho que esse cheiro Que saiu dele forte Esse dia aí Que eu falei pra vocês Deve ter sido a resina Porque esse falante meu Que eu já tenho ele Um ano e meio Porém Eu nunca dei pau nele Entendeu? Tipo tocar ele Firme mesmo Tocar no clipe Igual os cara faz Entendeu? E ontem eu acabei Tocando umas músicas Ali na luzinha amarela Só pra ver Como é que ele ia se sair Entendeu? Porque os cara falam Que a HD 3000 O O Dela ali É Acender luzinha mesmo Então eu acabei Tocando algumas músicas Na luzinha amarela Só pra ver mesmo Como é que ia ser O rendimento Entendeu? E deu isso aí Mas creio que não Torrou nada ali não Galera Durante a semana Eu vou fazer uns vídeos Eu vou lançando No canal aí Beleza? Desculpa aí O vídeo longo aí Galera Que eu sei que Muita gente Deve ter ficado Preocupado Que tem Tem bastante fã Aí no canal Do Tornado Beleza? E Desculpa aí O vídeo grande E desculpa aí O desabafo também Só queria deixar Pra vocês bem claro Tudo que aconteceu Aí Beleza? Porque tem muita gente Que chega criticando Sem saber o que aconteceu Entendeu? Então eu já deixei explicado 100% aí pra vocês E é isso Fechou galera? Tamo junto aí Eu vou deixar um videozinho Dele tocando aí Uma música aí Qualquer aí Só pra vocês verem Que tá funcionando Perfeitinho Beleza? E é isso aí galera Tamo junto Valeu Galera O vídeo que eu vou colocar Dele tocando aí É o seguinte É o vídeo que eu gravei Lá na casa do amigo meu Beleza? É Vai tá tocando Uma musiquinha de racha aí E vai tá O Twitter já tá Queimado já naquela hora E não tá funcionando Beleza? Vai tá tocando Só a 405 O médio E o grave Beleza? Vou deixar o vídeo aí pra vocês Fechou? Valeu Tamo junto DJ louco Eu quero é grave Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau.